Galera, eu não podia acabar o vídeo sem mostrar isso aqui pra vocês não, saca só, olha só como que ficou Peguei e tive que inventar aqui, vocês tão vendo isso aqui no começo do vídeo aqui, porque pra ninguém chegar no final e falar Ah, você fez cagada, olha só, vocês vão entender agora o que aconteceu aqui, beleza? Acompanha o vídeo direitinho, mas ficou top o comedor que eu inventei aqui Ninguém tá dando custo mais, ah, eu sou mais inteligente, aí, acompanha o vídeo E aí pessoal, beleza? Seja bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal, beleza? Se você chegou aqui agora e não conheceu o canal, já deixa aquele like, estoura o like aí Vamos bater mil likes nesse vídeo, vamos lá, a dica que eu acho é muito da hora E se inscreve no canal que é muito importante aí, show? Vamos que vamos Pessoal, hoje eu vim trazer uma dica pra vocês, que muitos erros a gente comete Eu crio aves desde que eu nasci, eu não lembro de um dia que eu não vi uma galinha no meu quintal Então já são aí quase 20 anos que eu tô com essa relação com aves Então eu acho que hoje eu tenho um pouquinho de autonomia pra falar Muitas das vezes a gente comete erros de, às vezes, adquirir uma ave de outro lugar E chegar e jogar no nosso terreiro Eu consegui adquirir esse lote de aves, frangas e algumas matrizes índios gigantes aqui E eu resolvi fazer um vídeo pra vocês falando um pouco desses erros que o pessoal comete Vamos lá, primeiro erro Trazer uma ave de outro criatório e pegar e jogar direto no quintal Isso é um erro, cara, não tem cabimento Por quê? Você não conhece o histórico dessa ave, entendeu? Por mais que você tenha ido lá visitar e tudo mais, você não sabe o que tem ali, as doenças que podem ter e tudo mais Isso vai ocasionar o que? Você pode, um, contaminar o seu plantel com as aves que você trouxe E dois, você pode contaminar as aves que você trouxe com o seu plantel Entendeu? Um pode passar a doença pro outro Tem esses dois fatores Segundo, você pegar e ir num criatório Por exemplo, eu fui num criatório do amigo Marquinhos Entendeu? Um cara muito de gente boa, muito legal o negócio dele Porém, somos locais diferentes Somos situações diferentes, somos aves diferentes Então, o correto é Você foi num criatório, entrou em outro galinheiro que não é o seu, da sua criação Nunca chegue na sua criação e entre com o seu, com as mesmas roupas e tudo mais Porque pode ter as bactérias e tudo mais Ficam alojadas no nosso vestimento E você ao entrar, manusear uma ave sua Sem se higienizar primeiro Pode acontecer de você contaminar as suas aves também Entendeu? Outro erro aí, grandíssimo Terceiro Ambiente que você vai colocar as aves Esse aqui é um ambiente que quem conhece o canal sabe Que a gente já criou bichos aqui Outras aves aqui Entendeu? Hoje ele é fechado aqui Tá vendo? Não tem contato nenhum Aqui não tem contato Lá atrás também não tem contato Então, é um ambiente que a gente isolou ele totalmente E criou tipo que uma quarentena aqui O que que a gente fez? As aves de fora não vêem as que estão aqui dentro E as que estão lá fora não vêem aqui Entendeu? Ninguém vê ninguém É um ambiente isolado A gente fez aqui ó Aplicou cal em todo o terreno Aqui elas já ciscaram De acordo com o que elas ciscam a gente coloca mais Aplicamos cal Fizemos desinfecção do ambiente E o que que acontece? Vamos matar a maioria das bactérias que tem aqui no solo Todo lugar tem cal Todo lugar aqui tem cal Para melhor a sepsia do ambiente Faça a sepsia do ambiente Não pega e te... Ah, tinha umas galinhas aqui Joga pra fora logo Joga as outras em cima Não, 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 não Mantenha aqui um vazio sanitário Desinfecta o ambiente E depois que você trouxe aves novas Pega e faz a... Coloca as aves naquele lugar Entendeu? E ainda assim pode correr alguns riscos Entendeu? Ainda corre alguns riscos Então essa é uma das primeiras coisas Que você tem que fazer Outra coisa que a gente vai fazer agora É o seguinte Compramos essas aves Total de 13 aves E aqui a gente tem aqui, ó A ração delas Tem aqui, ó Remédio de verme Por mais que tenha sido feita A medicação das aves É importante você repetir a dose Quando chegar no seu criatório Porque é a partir da sua... Da sua administração dos remédios Que você vai saber É... Tem uma tabela mais controlada Aqui, ó Temos aqui o remédio A gente vai usar o Provermin Ele aqui você adiciona Esse pacotinho aqui Acho que é 20 gramas É 20 gramas Em 2 kg de ração Vou adicionar aqui, ó Um pacotinho desse Em 2 kg de ração E vamos usar bastante Vou deixar esse pacotinho aqui Pra depois nós pegar ele Nós vamos pegar e misturar isso aqui Com o remédio de verme Entendeu? Junto com a ração das aves Sempre forneço uma ração De excelente De uma qualidade Entendeu? É extremamente importante Uma ração boa Para as aves Entendeu? Isso aqui é um investimento alto Que a gente faz Índio gigante É um investimento alto Então você tem que cuidar Muito bem Não só índio gigante Mas qualquer tipo de ave Entendeu? Tem que ter um tratamento Especial Galinha é muito bom de guiar Mas tem que fazer Da maneira correta Fazendo a mistura aqui Pode ver Está bem uniforme Está subindo até a poeira aqui Então Basicamente eu vou limpar a lente Da câmera aqui Ótimo Aqui É um coxo Que eu arrumei Entendeu? Já entraram aí dentro Tudo mais Mas até limpou ele Limpou ele aqui Deixa eu tentar Dar uma tirada Nessa terra Que ficou aqui em cima Aqui a gente fez um coxo Mais alto Botou Porque eu estou sem comedor E aqui não tem lugar Para pendurar Correto é um comedor No alto Você pegar e fazer o que? Botar Essa ração Com remédio de verme Para as aves Botar aqui Essa ração Que vai durar Bastante tempo Nem era para ter Botado esse tanto Era para eu ter Botado até menos Eu fui até Burro Botar muita coisa aqui Mas o que acontece Aqui já vai estar A ração De remédio Com remédio de verme Para elas Entendeu? Vamos tocar aqui Para ver se elas vão comer Eu dei milho ontem à noite Logo quando chegou Essas aves a gente buscou Do amigo Marquinhos Lá em Guarapari Vamos lá Vamos ver Por que eu falo Que tem que ser um comedor Ou no alto? Porque elas Podem Mas vão entrar dentro Isso não é legal Estão lá comendo já Olha lá Que franga toque Vai lá Vai comer Elas vão entrar dentro do coxo Isso não é legal Entendeu? Por isso que eu aconselho Um comedor no alto E agora Tem o último fator Vacinas Vacinas Vacine todas as aves Que você adquirir de fora Vacinação É muito importante A vacinação É crucial Para o sucesso Da sua criação Entendeu? Você tem que ter Sempre as vacinas Em ordem Tudo corretinho Para poder Não ter problemas Para ir para frente Entendeu? Ter o controle Correto da sua criação Eu vou usar aqui Também Uma coisa Um remédio Que a gente adquiriu Entendeu? Não é um remédio Muito barato Vou falar para vocês já Não é muito barato Mas eu usei E foi eficaz Em alguns tratamentos Que eu fiz aqui E eu vou aplicar Aplicar não Ministrar para essas aves Que é a sulfamicina Entendeu? A sulfamicina Ela previne E cura Coisas como Coxidiosa Salmonella Esses problemas Cores infecciosas Bronquite E essas coisas Entendeu? Então Ela é um excelente Medicamento Para tratamento E também Tratamento preventivo Curativo Entende? Então a gente vai estar Ministrando também aqui O tratamento Dura cerca de 5 dias E vamos estar trabalhando Essas aves aí Para estar Eliminando qualquer tipo De problema Que elas venham a ter Entendeu? Ter trago E depois disso As aves vão ficar aqui Em tratamento mesmo Coisa de Uma semana 10 dias No máximo E aí você vai só Manter elas Analisando Alguma que possa dar Algum problema Tudo mais Que é realmente a quarentena A quarentena é um período De observação E tratamento das aves Entendeu? Espero poder ter ajudado Todo mundo aí Entendeu? Espero que vocês tenham Aprendido um pouquinho Nesse vídeo Se você aprendeu Vamos lá Me ajuda Deixa aquele like Que é muito importante Se inscreve no canal aqui Não custa nada É de graça E você só fica por dentro De conteúdo da hora Show? Muito obrigado a você Que chegou até aqui Assistiu o vídeo Assiste os outros vídeos do canal Tem muita coisa legal Para você ver Qualquer dúvida Que tenha ficado Deixa aí nos comentários Que a gente vai estar Que a gente vai estar Tentando ler todos E responder para vocês Beleza? Aí ó Essa é a Novas aves Que a gente adquiriu Aqui para o criatório Novas matrizes Que vão chegar somando Essa aqui é muito top Aquelas duas lá Também são matrizes E o resto é tudo franga Tamo aí Muitas encomendas De ovos e pintinhos Então a gente resolveu Ter assim Fazer esse investimento aí Dinheiro a gente não tem não Entendeu? A gente faz dívida Mas Para atender o pessoal aí Que acompanha o canal E que curte o nosso trabalho Muito obrigado Todo mundo que confia na gente E acredita no nosso potencial E Vamos seguir aí Criando um gigante Show? Somos todos aprendizes A gente aprende Todo dia um pouquinho E o que importa É a gente estar fazendo O que a gente gosta O que a gente ama E acreditar no que a gente produz Beleza? Essa aí é A verdadeira alma do criador Show? Aí as frangas comendo Estou muito alegre aí Com essa aquisição Olha lá Isso que não pode Ciscar Não pode entrar dentro de coxa Dá pra você dar licença? Muito obrigado Muito obrigado Aê Muito obrigado moça Tá vendo só? Tem que comer de fora A outra entrou Qual a parte Você entendeu? Olha a cabeça dessa franga Eu vou fazer um vídeo depois Pegando elas na mão Pra vocês verem Pegando a mão pra vocês verem E Como vocês verem Como que elas são Outro nível Vou pegar Dar um jeito de tapar Esse coxa aí Tapar Deixar só uma frestinha Pra elas não entrarem dentro Beleza? Esse foi o mais vídeo aqui do canal Pessoal Espero que vocês tenham gostado Se você gostou Deixa aquele like Se inscreve E até o próximo vídeo Meu nome é Tais Pessoas Foi o mais vídeo aqui do canal Valeu Falou E fui Tchau 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 Tchau